Então, o que é uma locução prepositiva? Tem que ter duas ou mais palavras que exercem papel de preposição. Sendo a segunda preposição essencial. Essas preposições essenciais são aquelas básicas, às vezes 18, que nós já decoramos. Então, olha só. Exemplo. Apesar de sermos amigos, apaixonei-me por você. Tá vendo? Cara, isso aqui é uma preposição. A ideia de valor de preposição. Vou dar um exemplo aqui. Nossa reunião será a respeito de nossas dívidas. Das nossas dívidas no semestre passado. Você tá entendendo que é sobre nossas dívidas? Você tá vendo que aqui, então, é sobre? Tá vendo? Nossa reunião será sobre. Sobre a preposição. É isso. Você encaixa e verifica. Isso aí é locução prepositiva. Por que não é locução adverbial? Porque não modifica verbo. Por que não é locução verbal? Porque não são dois verbos. Por que não é locução adjetiva? Porque não tem qualidade. Ah, então é locução prepositiva? Sim. Isso aí é locução. 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 Obrigado.